E aí pessoal, Vladinaria e galera, sejam muito bem-vindos ao Quarta Feirão da Construção. Só que o de hoje vai ser um pouquinho diferente, galera, porque no Quarta Feirão da Construção de hoje a gente não vai entrar de cabeça no mundo das construções primitivas. Na verdade, a gente vai entrar de cabeça no mundo das construções gastronômicas. Sim, isso mesmo, vocês não devem estar entendendo nada, mas calma, que vocês já vão entender o que está rolando. Porque quem acompanha o canal aqui mais fielmente sabe que há um tempo atrás eu trouxe um vídeo apresentando para vocês o meu sósia, o meu irmão turco, o Chef Burak Özdemir. É, eu ainda não sei se é assim que se fala o nome dele, não sei se é assim que se pronuncia, mas o Chef Burak Özdemir, ele é um cara muito conhecido não por ser um chefe conceituado, mas também por ser uma celebridade na internet. É, porque ele posta vídeos com frequência preparando pratos bem, bem diferentes, vamos falar assim. E mais do que isso, além dele preparar os pratos diferentes, ele sempre está olhando para a câmera com o mesmo sorriso. É uma coisa incrível. E muito provavelmente você já deve ter visto algum vídeo dele rolando por aí. E atualmente nosso amigo, nosso chefe, meu irmão, está bem presente, está postando bastante coisa, está com bastante atividade no TikTok. E lá, cara, ele não está se controlando. Ele está fazendo as coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida relacionadas à comida. Ele entrou num mundo agora de comidas em miniatura. Só que, galera, não é só preparar comidinha não. Porque além de preparar comidinha, ele também prepara o que é necessário para se preparar a comidinha. Enfim, galera, no vídeo de hoje a gente vai conhecer aqui as técnicas de construções em miniatura do nosso amigo Burak Özdemir. Já falei isso um monte de vezes, eu não sei se a pronúncia está correta. Mas, enfim, vamos começar. E você, de caso que por acaso estivesse assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí. E é lógico, meu irmão turco está na área. Capricha no like, lindão. Quarta-feirão da construção. Dessa vez, construções em miniatura. Ah, galera, e como vocês sabem, aqui no Era Secreto a gente sempre dá os créditos ao criador original do conteúdo. Mas, dessa vez, acho que não tem grandes segredos, né? É o chefe Burak Özdemir. É só você procurar o nome dele em todas as redes sociais. Ele é um cara bem ativo e fica aqui minha recomendação, cara. Eu acompanho ele. Ele é simplesmente sensacional. É um cara que tem um espírito muito bom que, com certeza, pode alegrar o dia a dia de vocês se vocês estiverem acompanhando o trabalho dele. Enfim, vamos começar? Porque agora é pra valer. Ah, e outra coisa, galera. Eu, Vlad, também tenho TikTok. Então, me sigam lá. É arroba área secreta. Eu tenho postado os conteúdos aqui mais relacionados a experimentos. Tem bastante coisa legal acontecendo por lá. Arroba área secreta. Eu prefiro que está até verificadinho lá. Me acompanhem. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. E eu acho que eu vou começar situando vocês um pouquinho, mostrando o que o nosso amigo Burak Özdemir está fazendo relacionado a minicomidinhas. Já vai ter um pouquinho de construção em miniatura, mas ele não para. Ele constrói forno gigante. Ele constrói forno que ele pode entrar dentro. E ele também constrói fornos em miniatura. Vocês se preparem pra ver, porque é sensacional. Esse cara é um talento nato. Sério mesmo. Fica a minha recomendação. Se vocês não seguem, sigam ele. Bom, então vamos lá, galera. Pra começar, nós temos aqui o preparo de mini comida, mini kebab e mini outros itens. Aqui a gente pode ver, galera. Tem uns espetinhos de carne miniatura. Umas folhinhas aqui que parecem de uva. Uns tomatinhos. Enfim. Vamos começar em 3, 2, 1. Lembrando. Burak Özdemir. Burak Özdemir. É B-U-R-A-K. E aí o outro nome eu não sei. Se vocês procurarem esse buraco, vocês vão encontrar. Pode abaixar um pouquinho o volume aqui, que tá muito... Olá! Meu irmão turco. Sempre sorrindo. Preparando seus pratos com amor e carinho. Olá! Aqui, ó. Já começou o talento dele pra construção primitiva. Vamos lá, vamos começar aqui analisando esse belo quadro. Primeiro de tudo. Tem uma tábua aqui, ó. De cortar em miniatura. Segundo. Mini panelinhas pra tudo quanto é lado. Mini ralador. Mini recipientes. E até tem uma mini folhinha aqui de uva. Olha só, cara. Tudo em miniatura. Vamos ver. Tá colocando a panelinha. Molinho. E aí, cara. Ele preparou aqui mini fogueirinhas pra fazer isso aqui. Ele é um cara que utiliza métodos bem tradicionais pra fazer seus alimentos. Então, ele constrói forno de barro. E ele utiliza bastante coisa utilizando lenha. E aqui ele tem uma mini churrasqueirinha, aparentemente. Eu já fiz uma dessas com Coca-Cola. Temperou? Olha lá. O que que é isso, cara? Tá refogando a cebola, velho. Então. Isso aqui é a característica dele, galera. Eu adoro esse cara, meu. Olha ele sorrindo pra câmera. É sempre sorriso. O que que é isso? É pimentinha? Eu vou até baixar o volume, que eu não sei se essa música aqui vai desmonetizar. Mas beleza. Olha lá que belo alimento, hein? Cara, tá bonito, hein? Tá bem bonito. Vou colocar uma música. Olha lá. Tá preparando a carne ali no carvão? Mas tá direto no carvão, não. Tem uma grelhinha ali. Ok? O que que é isso? É um kebab? Kebab, galera. Pra quem não sabe, é esse prato aí. Onde... Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. É um kebab. Eu não sei como explicar. Sei lá. Parece um pouco um Beirute, né? Lembra bastante um Beirute. Só que ele é meio que um wrap. Ao mesmo tempo, um taco, um burrito. Sei lá. Mas é isso aqui. É bonito, hein? Nossa, que fome. Esse é o horário da fome. Mas beleza. Voltando pro... Burak. Então ele tá lá preparando mini kebabos. Ah, e aqui já foi pra uma coisa totalmente bizarra. Ele fez um mini kebab aqui. Bonitinho. Cortou no meio. Ele já acaba assim. E o que que ele tá fazendo? Eu não sei, cara. Esse aqui não é mini comida, não. É alguma coisa bizarra só. Olha lá. Olha o tamanho das coisas que ele faz, cara. Vamos ver se tem mais mini comida aqui. Não, acho que não. Tem até uns outros caras fazendo vídeo aqui. Os caras misturaram tudo isso aqui. Não é ele. Beleza. Vamos parar pra não tomar um copyright. E vamos pro próximo vídeo aqui que eu separei do nosso amigão do Burakos Demir. E galera. Quando eu falei que era quarta-feirão na construção. Foi por esse vídeo aqui. Saca só o que ele tem aqui em cima da mesa já. Uma pilha de tijolinhos. Um caminhãozinho de areia. Sei lá o que que é isso aqui. Uma escavadeirinha. E vamos ver o que que ele vai aprontar. Tá na cozinha dele, hein. Beleza. Despejou a areia. Na mesa dele. Na cozinha dele aí da churrasqueira. E tá colando. O que que ele tá fazendo, cara? Parece um iglu. Nossa. Olha essa capa. Ah, é um forno. Mas ficou tipo... Mas tudo bem. Não importa, né? Porque o que importa é ser funcional. Ele tá preparando um forno. Ele tava testando aqui. Sei lá o que que ele tava testando aqui. Pra conseguir fazer esse formato. Mas ele tá fazendo um forno. Olha só. Daquele tipo meio de pizza. E encheu com essa massa dele aqui. Ele fez um monte, hein. E aqui ele não tá olhando pra câmera. Queria que ele tivesse... Aê! Beleza. Acendeu o forno. Tá preparando os condimentos aí. O que que é isso? É carne? Ele tem tudo em miniatura, cara. Botou ali dentro. E ele mete a mão no fogo. Não tá nem aí, hein. Olha lá. Olha lá. É, muita habilidade. Tá abrindo a massa aí. Botou no forninho dele. Ah, ele fez uma mini churrasqueira com aqueles churrasquinhos aí. Aliás, quem nunca, quem nunca fez uma churrasqueira de tijolo? Tá por fora, hein. Fritando carne ali no outro também. Tudo com lenha. Então fica na brasa ali. Fica bem saboroso. O que é isso, cara? O que que era isso aí? Ah, foi o que ele colocou dentro do forno. Foi o primeiro, né? Olha. Olha, cara. Como tá bem cozido. Na boa. Pode ser em miniatura, mas isso aí tá muito apetitoso. Olha o queijo aqui. E a criançada tudo fazendo igual a ele, hein. Olha lá. Olha lá. Beleza. Vamos ver se eu encontro mais algum vídeo aqui de construções em miniaturas. Mas aqui já deu pra sacar. É que, meu, é muito mais dinâmico, porque ele não faz pro YouTube, né? Ele tá fazendo pro TikTok e tem um limite de tempo. Mas deve ter sido legal ver o processo dele construindo todo o forninho aqui que ele preparou. Porque, pra ficar com o formato redondo, você tem que ficar em algum ponto meio que sobrepondo o tijolinho ali, fazendo ele cair, né? Só que ele usou muita, muita massa. Dá pra ver. Parece que ficou com um formato meio estranho. E talvez, na verdade, esses tijolinhos aqui meio que sejam só cosméticos. Que o que tá fazendo o trabalho aqui de refração toda pra manter o calor ali dentro e tudo mais, é mais essa massa aqui do que os tijolinhos em si, né? Mas beleza. Tá justo. Cara, ele é muito bom de cozinha. Esses pratos turcos aí, essa culinária turca, parece ser muito, muito apetitosa, né, cara? Esses espetinhos de carne aí, pimenta. Deve ter bastante sabor a comida, sabe? Enfim, vamos ver se eu acho mais algum vídeo dele aqui com mini comida. Bom, galera, não encontrei mais nenhum vídeo dele aqui construindo coisas pra fazer mini comidinha. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Vamos acompanhar ele agora preparando um alimento gigante, um alimento tamanho família. Eu tô falando de um hot dog. Então vamos lá. E ele faz tudo do zero, galera. Então ele vai preparar aqui a salsicha do hot dog. Olha esse moedor de carne, meu. Olha o tamanho disso. E olha como vai, cara. Ou, imagina ter um desse aí pra fazer uns experimentos, hein? Olha que louco. Beleza. Tá temperando aí a... A carne moída. Dando formato, né? Olha o tamanho da salsicha que ele tá fazendo ali, cara. Tamanho da parada que ele teve que usar. Olha lá o tamanho do pão também, cara. Ah, isso aí é o... Hot dog estilo New York, cara. Eles fazem só isso aí, meu. Põe esses pepino aí do lado, esses relish aí do lado. E mete um monte de... Mostarda, ketchup, maionese. Ah, olha que legal, cara. Tipo, tá cheio de batata frita embaixo. Do lado tem uns sanduichinhos ali, uns hot dogs menores. Olha o tamanho disso, cara. Quantas pessoas não comem isso aí? Mas eu não sei se vocês viram aqui, ó. Tá aqui, ó. Hot dog normal comparado com gigante. Interessante. Chef Burak Ozdemir. O meu amigo, o meu irmão, o nosso colega turco. Colega porque eu também sou um chefe, caso vocês não saibam. Tá, mentira, eu não sou não. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Fica sempre a minha recomendação. Acompanhe o trabalho desse cara porque ele é simplesmente sensacional. É um cara extremamente carismático e que parece que gosta muito do que tá fazendo. Então vale a pena. Procurem ele nas redes sociais. E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Capricha no like, lindão. Beleza. Valeu. Falou. E até a próxima.